Não, nós não conseguimos matar, é o... Ah, fucking hell! Ela é muito rápida! Ela deu um clique! Ela morreu! Caraca, que difícil! Se eu não conseguir vencer com ela, eu vou botar no normal! Fica errado! Ridiculous boots! What? O que? Não esquece, funny! Todo mundo tenta pegar nela, vai se ferrar! Como faz vencer com ela? Uou! Oh, oh, oh! Ela tem um... Ah, é verdade! Ela tem um casaco, mas... Eu nunca tinha visto ela com... F mais de casaco! E... Isso é melhor! Oh, não é de novo! Não! Eu quero muito rápido! Eu tô tomando o cu! Eu não consigo... Eu não consigo ter a coragem, dizia... E babarachão! Eu não consigo ter a coragem... Eu não consigo ter a coragem... Eu não consigo ter a coragem... Oh, Deus! Eu vou perder! Eu vou ter que ir no normal! Não! F***! Ah, consegui chegar no chefe! Oh, oh, boy! Oh, boy! Oh, f***! Oh, f***! Oh, f***! Ah, ela foi abandonada! Ah, caraca! É intensíssima... É tipo... É meio pacífico! Ah, eu morri... Uou... Wtf... 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 Damn motivations! Oh, Deus! Por favor! Eu... Eu não vou conseguir... Eu não vou conseguir... Eu não vou conseguir... Eu não vou conseguir... Ah, f***! E essa música... E... 8 bits! Ah! 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 FPS! Oh, God! Por que eu ainda fico no meio desse negócio, hein? Ah! Caraca! Tô perdendo o frame ainda! Eu voltei a bosta do computador na... Melhor resolu... Eu descobri qual foi o problema... Dos frames... É porque... Eu esqueci de botar na... Pra ele trabalhar no melhor desempenho... No notebook... É... Acabou que tipo... Né! Como ele não tava trabalhando a melhor... Performance... Eu... Ele não conseguia gravar direito... Eu morri nessa spell... Ah! F***ing hell! Hard! Ah! Too hard! Ah! Essa é a mais f*** que ficou jogando... É... Nó... É... 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 Normal mesmo essa bosta... Não dá não! Já no normal Já é complicado Ainda continua complicado Causar dano Mas sobreviver é outra história Se eu continuar me jogando Assim eu não sobrevive mais agora não Bosta Então ainda continua tipo YOLO Sué É verdade A coisa que eu percebi Eiko é tipo O personagem High risk, high reward Puta que pariu Eu tenho que prestar atenção também no que eu estou fazendo Porque Pô Ela tem o maior dano do jogo Já começa com isso Porque Se ela conseguir colar Nos caras Ela destrói Qualquer coisa Mas tem aquela coisa É aquilo né Se ela conseguir colar No componente Enquanto não conseguir colar E eu Ou não usar bombas Para sobreviver Você perde É isso Nós vamos Ok Pode sobreviver Não sei como Se eu conseguir colar Nela Nela Aqui ó Ela tem um quarto Já tem um quarto A vida Já tem um quarto 100% É absurdo Absurdo O dano que ela causa Mas só se você conseguir Ficar colado Ei Por que as spells Dela estão iguais A outra personagem Eu achava que elas Todas tinham Uma coisa diferente Fazer o que? Última spell Ah Aleluia Vamos tentar Oh Sim Cada um representa um sentimento Não é isso? Bom Finalmente Consegui zerar com ela Aê Fear of Betrayal The Wanderer Finalmente Liberei o personagem novo Novo não É o tipo secreto Caraca Intensíssimo jogar com ela Mas Se alguém ainda está assistindo Esse vídeo Se for começar a jogar Esse jogo Deixe ela como o último Pelo amor de Deus Aprenda como é o jogo Para depois usar ela Porque Puxa Pô Como eu falei antes Ela é um personagem High risk High reward Tipo Ela só vai causar tanto Se você conseguir ficar colado E ela é rápida pra caramba Mas Se você conseguir Meu filho Tipo O boss Ou qualquer coisa Não vai durar nem a primeira wave Qualquer coisa Literalmente Valeu aí Para quem assistiu E Oh É o Dev O Dev do jogo Valeu Para quem assistiu Aqui é o Nuziki Isso aqui foi Jogo Nishigoku Kisetsuka Putz Quantos retros Valeu Até a próxima Eu acho que ainda vou fazer O vídeo do Dev Para ver como é que é O True ending Falows Tchau 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 Tchau